Vamos à questão número 11, onde ele diz assim, uma esfera sólida homogênea e de massa 0,8 kg é abandonada do ponto a 4 m de altura do solo em uma rampa curva. Uma mola ideal de constante elástica K igual a 400 N por metro é colocada no fim dessa rampa conforme desenho abaixo. A esfera colide com a mola e provoca uma compressão. Desprezando as forças dissipativas considerando a intensidade da aceleração da gravidade 10 m por segundo ao quadrado e que a esfera apenas desliza e não rola, a máxima deformação sofrida pela mola é D, letra A, 8 cm, B, 16 cm, C, 20 cm, D, 32 cm e E, 40 cm. Senhores, nós reparamos nitidamente que é uma questão que fala de conservação de energia. Então, se nós considerarmos esse ponto aqui, onde a esfera foi abandonada, vou chamar esse ponto de 1, onde ele diz que a esfera foi abandonada, então a velocidade inicial dela é nula. E considerar que a esfera vai bater na mola e vai comprimir essa mola, fazendo com que ela tenha uma compressão máxima aqui, que eu vou chamar essa compressão, logicamente, de X. É sinal de que neste ponto, eu vou chamar de 2, esse ponto aqui, ponto 2, lá em cima eu somei de 1, a velocidade da bolinha, da esfera, também será igual a 0. Douglas, como é que você vai aplicar a conservação de energia aí? Simples, né? A energia mecânica no ponto 1 será igual a energia mecânica no ponto 2. Lembrando que a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial, e nós não vamos ter energia cinética nem no ponto 1 nem no ponto 2, já que o corpo está parado, certo? Então, nós só vamos ter energia potencial, no caso do ponto 1, amigos, eu tenho altura, então ele só vai ter energia potencial gravitacional, então ele só vai ter mgh, correto? Já no ponto 2, ele só vai ter energia potencial elástica, que é kx² sobre 2, ok? Bom, executando então a nossa matemática básica, é só colocar aqui os dados da questão, né? A massa, 0,8. A gravidade, 10. A altura, 4 metros. Isso é igual ao k da mola, né? Ele me deu também 400 vezes a deformação que eu quero, ao quadrado, sobre 2, ok? 0,8 vezes 10 dá 8, vezes 4, 32, certo? Uma coisa que é importante aqui, o 2 com o 400 vai dar? 200 aqui dá 1, né? Posso jogar já o 200 dividindo, vai ficar assim, 200 igual a x², ok? Podemos dividir aqui por 2, vai dar 16 e 100, certo? Tirando a raiz de 16 e a raiz de 100, eu fico com 4 sobre 10 metros. Repare que essa é a resposta, só que ele pediu isso em centímetros. É só nós multiplicarmos por 100. Já posso cortar esse zero com esse zero. Então, a minha resposta, amigos, 40 centímetros, ok? E o gabarito, amigos, opa! E o nosso gabarito só pode ser a letra E, ok? Um grande abraço e até a próxima questão, senhores!